Olá pessoal, já estou em casa, não deu para fazer uma gravação bem legal lá no parque, gente, estava muito barulho, mas olha só, hoje nós pegamos o dia aí, resolvemos algumas coisas pela manhã e de tarde nós fomos lá no Parque da Independência, lá no Museu do Ipiranga, foi super agradável, o sol estava bem legal, gente, o espaço é super show de bola. Se você está aqui em São Paulo, super indico, venha para o parque, pessoal, dá uma volta. Após todo esse tempo de quarentena que o parque estava fechado, agora o parque abriu novamente, só não vai poder visitar o museu porque está fechado para reforma, mas tem aquela parte de baixo, gente, vocês vão ver aí no vídeo, é super linda para você sentar, conversar, para você fazer caminhada, para você estar com a família, para tirar muitas fotos porque o lugar é muito lindo, gente. E atravessando a rua tem o Parque da Independência, onde fica o monumento. Gente, não deu para mostrar para vocês aí no monumento direitinho, por quê? Deu 16 horas, os guardas já começam a pitar, que é para todo mundo se retirar do parque, então o parque só fica aberto até as 16 horas aí, durante a semana. Então, não deu para a gente curtir muito, mas o pouquinho que a gente pôde estar lá, eu trouxe aqui nesse vídeo para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, eu quero deixar aqui todo o carinho especial a vocês. Acompanhe aí comigo esse vlog, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Gente, estamos aqui no Parque da Independência, gente, o lugar é lindo, 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 lindo. Se você está aqui em São Paulo, gente, vem. Já está funcionando, né? Com as medidas aí, você passar o quingel na entrada e tudo certo. Lá em cima, gente, fica o museu. Vou mostrar para você. Lá em cima fica o museu e não está podendo entrar aí, está em reforma, mas é um lugar bem lindo para poder tirar foto aí, para estar com a família. Gente, é o máximo, viu? O espaço aqui para as crianças é grande. Os cachorros, gente, pode ficar solto nessa área aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ver. Tem bastante gente com bichinhos aí, bem legal, gente. A gente trouxe os veus aqui. Está bem legal hoje o sol. Contribuiu. Bem legal. Depois eu vou mostrar para vocês lá o monumento, tá bom, gente? Gente, ali atrás está o monumento. Outro dia a gente vem para mostrar para vocês direitinho aí, porque o parque está fechando às quatro da tarde, às dezesseis horas. Então agora já os guardas estão ali, ó, tocando os apitos para a gente já sair do parque. Então a gente está indo embora aí, tá, pessoal? Mas essa semana ainda eu tento voltar aqui para mostrar para vocês aquela outra parte do monumento, tá bom?